É isso Eu tô quase quebrando rapaz aqui Não, relaxa, você tá quebrando Não, você graça Galera é o seguinte, hoje gravamos 3 vídeos E eu tenho um recado muito da hora pra dar pra vocês É o seguinte Hoje aqui em casa veio uma cenógrafa que já tá preparando O cenário dos próximos Dos quadros novos que vão vir E dos quadros que já tem Ou seja, se tudo der certo Em breve a gente vai ter os quadros novos Que a gente sempre falou, né? De projeto novo e tudo mais E os quadros antigos vão tá com um cenário mais fóbico E depois galera, eu vou tá pedindo no meu snap No twitter, nas redes sociais Sugestões pra cenários Dos quadros que vocês já conhecem, beleza? Então vocês fiquem espertos aí pra jogar Aí no caso, hoje não teve vídeo Hoje era dia de vídeo Mas aí amanhã vai ter vídeo no canal secundário E quinta vai ter vídeo normal No canal Aí galera, vocês gostaram muito Da primeira playlist que eu fiz Eu resolvi fazer uma outra Agora com música mais de hip hop, tá ligado? Ó, estilo molos Então eu criei a playlist Somos Todos Nigas Você vai lá no meu perfil do Spotify E adiciona ou então pesquisa Somos Todos Nigas, beleza? E eu aproveitei galera e adicionei mais músicas Naquela primeira playlist que chama Relaxa Comigo De música tranquila e tal Então se você ainda não segue Siga que tá da hora Agora com música mais de hip hop, tá ligado? Você vai lá no meu perfil do Spotify E aí E aí E aí E aí E aí E aí